muito bacana poder estar aqui ao vivo para falar com vocês eu admiro o trabalho que vocês fazem com o estúdio é um trabalho incrível e vocês vão palestrar vão ter um debate aqui no Album Summit 2024 nessa iniciativa aqui do podcast foto e album e é super bacana poder conversar com vocês sejam bem-vindas, Lívia, Amanda parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo qual a expectativa em relação a esse debate de um tema que até pouco tempo não aparecia nos eventos e nem na pauta das matérias nos canais e agora vocês trazem isso à tona e é super importante como é que vocês veem essa dinâmica de aparecer o assunto de fotografia pet, família, como é que vocês estão vendo isso? eu entendo que é um mercado que está em crescimento eu já comecei nesse mercado há muito tempo redirecionei um pouco o meu trabalho já estou nele há 10 anos e há 10 anos eu percebo que o mercado só cresce e a gente vê aí que ainda tem mais potencial ainda para crescer você inclusive na live de ontem comentou dos números os números passam muito das outras áreas então a expectativa está alta acho que o público também quer ouvir porque é uma oportunidade de mercado para quem gosta de animal de estimação isso é um ponto que eu sempre coloco quando a gente tem que falar quando a gente fala sobre o nosso trabalho porque se você não amar não tem como acontecer exatamente eu estou muito feliz também da gente poder trazer um modo diferente também de falar da fotografia newborn que a gente vê muitos eventos também falando de fotografia de recém-nascido e poder trazer a nossa metodologia para cá um pouco para as pessoas conhecerem esse novo trabalho que é um desafio gigantesco mas que a gente vê coisa diferente há muito tempo a gente vê a fotografia newborn que ela até evolui mas a gente acaba vendo muita coisa igual então é um baita desafio e poder trazer essa metodologia aqui está sendo massa a gente está muito feliz com esse convite a gente gosta muito da estrutura do evento de reencontrar as pessoas um network maravilhoso a gente está muito animado muito bacana vocês têm algo que eu comentei ontem na live de esquenta aqui do evento vocês têm uma assinatura visual quando eu vejo eu sei que é de vocês e é um trabalho de alto nível e eu acho que esse é o melhor marketing que tem a fotografia fala pela marca e no trabalho em conjunto que vocês fazem como chegar nisso? é difícil? eu sei que a gente tem aqui pouco tempo também mas como é que vocês encontraram esse equilíbrio? é um trabalho de muito tempo? para ter essa assinatura visual? que vocês conseguiam? é com certeza é um trabalho de muito tempo de muitos não porque ainda mais a gente frequenta muito evento de fotografia e a gente acaba sendo muito estimulada por várias coisas que a gente adora porque independente de da gente amar várias coisas a gente fica muito empolgado a gente quer fazer a gente acabou de sair agora de ver uma palestra de retrato a gente fala assim ai meu Deus por favor eu não quero comprar um flash eu não quero comprar um flash vai dando muita vontade de comprar a gente já quer fazer um retrato diferente então assim é muito não tipo não não vou fazer isso eu tenho que manter no que a gente falou na nossa marca no nosso estilo e nós somos duas sócias né a gente tem que alinhar e conversar muito e assim graças a Deus a gente tem muito alinhado o que a gente gosta né o bom é que por sermos duas uma sempre puxa a outra né as vezes uma quer falar ah e se a gente a outra respira sempre vamos seguir e uma coisa que a gente percebe é a gente está no mercado há três anos né como estúdio como LA foto estudo é logo no início o mercado não recebeu tão bem e não digo os clientes assim gente como já tem muito tempo de mercado né sozinha eu há 11 anos Amanda há 13 a gente é muito bem relacionada a gente conhece muito fotógrafo então as pessoas as vezes se sentem confortáveis de dar opinião e logo que a gente começou a gente ouviu muita crítica sobre o estilo fotógrafo é bem crítico né uma coisa que a gente é crítico em todos os pontos exato e a gente assim ouviu muita negativa de fotógrafo também falando cara como assim fazer newborn sem nada vocês são loucas de juntar o bebê né com um animal de estimação e a gente segurou a mão uma na outra até hoje assim vai ter um bazar de newborn e as roupinhas de vocês mas não tem roupinha nossa é do bebê gente peraí mas como assim vocês fazem newborn não tem entendeu e é isso ah mas é impossível os clientes pedem não tem jeito ainda tem uma crítica muito grande eu acho legal eu acho legal essa coisa de você conseguir identificar né a nossa linguagem logo que passa uma foto no feed entendo também que a fotografia ela tem essa questão da gente se adaptar e ir mudando conforme o tempo vai passando isso é um ponto mas é sempre a gente conseguir fazer uma melhoria no trabalho né e deixar o trabalho cada vez mais a cara do que a gente gosta e não se desviar e falar mas e se a gente colocar né o que é fácil pra gente é que a gente realmente tá muito alinhada as duas não gostam de frufru é uma pegada mais fácil mas eu também entendo que é isso assim a gente vai crescendo mas sempre mantendo a mesma linguagem e sobre o debate um ponto que eu achei muito legal que o Album teve o cuidado foi de colocar pessoas que tem estilos bem diferentes bem diferentes então vai ser bem bem proveitoso o debate porque cada um vai entrar com um ponto de vista diferente né de acordo com o tipo de trabalho que tá realizando acho que foi uma seleção legal se fossem outros estúdios parecidos com o nosso ou então né se fosse um estilo ou só externo ou só estúdio mas com fundo colorido acho que não ia ser tão proveitoso assim muito bom pra quem tá começando nessa área e olha as vezes pra como a gente tava conversando no começo fotografia pet não tem tanto espaço mas é um mercado gigantesco somando aí 100 milhões pelo menos entre gatos e cães sem falar outros pets né o que vocês diriam pra quem tá começando ou pensando às vezes tá começando não a pessoa já tá no mercado e pensa aí poxa vou começar a incluir pet com o trabalho que eu já faço de alguma forma o que vocês diriam pra essas pessoas o que elas poderiam fazer pra ajudar né eu posso dizer como assim eu sempre fotografei pet mas não com a especialidade que a gente tem hoje né e eu aprendi muito com a Lívia e eu como uma iniciante mais recente digamos a dica que eu dou é sempre estudar muito o comportamento do animal assim como a gente quando fotografa o recém-nascido é importante saber fisiologia anatomia e coisas que são além da fotografia que é muito importante pro cuidado é a mesma coisa do comportamento do animal do relacionamento de como saber de coisas além da fotografia né porque é assim que a gente vai conseguindo driblar os desafios que a gente vai encontrando durante a fotografia então às vezes até mesmo quem já fotografa animal e aí existem raças diferentes e pessoas comportamentos diferentes é muito importante estudar sobre isso além né e aí você vai se apaixonando cada vez mais porque você vai encontrando um jeitinho ali um jeitinho aqui e você acaba se apaixonando cada vez mais por dos animais esse ponto do adestramento com certeza ajuda muito eu sou adestradora então isso facilitou demais o meu trabalho mas o que eu assim o que eu digo pra quem tá entrando pra quem tá começando e já gosta de animal porque é isso é o zero um precisa gostar se você não gosta não adianta é acreditar porque eu quase desisti da fotografia pet a Amanda foi a pessoa que segurou na minha mão e falou você tá louca você faz isso super bem entende super bem dos animais porque lá atrás eu tinha algumas questões de empresa mesmo né de marketing enfim que tornavam né o desafio da fotografia pet era muito mais difícil da gente ter uma pra mim né de ter uma fotografia lucrativa e aí quando veio a sociedade a gente conseguiu se encaixar e fazer acontecer então acreditar é o ponto chave é desvalorização mesmo da fotografia pet assim como tem todas as outras mas quando você tá sozinho também acaba desanimando muito mais né aí puxei no pé mesmo porque tem que ir se você tem o dom pra coisa se você gosta tem que acreditar tem que seguir tem que falar não tem que gente é uma persistência até o fim não tem jeito tem que acreditar naquilo muito bacana parabéns pelo trabalho de vocês ansioso pra ver o debate e obrigado por conversar muito obrigada obrigada pela oportunidade aqui também imagina obrigada Obrigado.